E aí galerinha, hoje vou jogar Stunglebus Um jogo muito da hora, tipo Falgo, só que pra celular Então bora começa! Sou ruim nesse jogo, mas vou tentar ganhar por vocês E aí Qual será o próximo mapa? Não sei vocês, mas eu gosto do de futebol. Agora fudeu. Muito fácil. Quem estava com medo desse mapa? Você mesmo. Cala a boca, Chaves. Depois eu deixo você jogar. E fica olhando para ver se o seu barriga vem cobrar o aluguel.